Fala para o teu irmão, Deus continua arrebatando, Ele só está procurando pessoas que o sirvam Se prepara que tu vai ouvir coisas de Deus que ninguém ouve, se prepara que tu vai ter segredos de Deus que ninguém tem Com você o negócio é mais profundo, com você o negócio é diferenciado Nessa experiência que João vai ter, Deus vai falar para João, João escreve cartas Por quê? Porque com você eu falo com a voz, com eles eu falo com cartas Eles quem? Igrejas, sete igrejas, Tiatia, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia Entre tantos outros, são sete igrejas, vai escrever carta para sete anjos, sete pastores Por quê? Porque eles estão fora do meu querer, então com eles eu vou mandar mensagem por carta Mas com você eu falo com a voz Tem gente que está na desobediência com Deus, fala Mas Deus continua usando os profetas comigo, Deus está dizendo Não estou falando contigo, mas eu falo por carta ou com voz? Vou falar de novo O desobediente Deus fala com carta Saúl rejeitado, Deus não fala nem por sonho, nem por profeta, nem por nada Vamos falar de novo O desobediente Deus manda carta, mensagem Vá lá e fala para ele e coloca a casa dele em ordem Vá lá Samuel, quero falar mais com ele não, manda um recado para ele Que eu amo, mas está fora do meu querer João, mãe Escreve aí para sete anjos da igreja Cada igreja você vai enviar um direcionamento Por quê Senhor? Porque contigo eu vou falar com a voz Mas eles estão na desobediência Com eles eu vou falar na carta E com Saúl, eu falo como? Com ele eu não quero assunto Está rejeitado Diz a Bíblia Procurai ao Senhor Enquanto Ele permite ser encontrado Porque tem gente que procura e não encontra Porque não é você que encontra Deus É Ele que se revela para você Amando a farra Se Ele não quiser se revelar Tu pode procurar onde for e não vai encontrar Mas se Ele quiser se revelar Eu posso fazer a minha cama no alto monte E a presença dEle vai estar comigo Posso fazer uma cama Debaixo da profundeza do oceano e do mar A presença dEle está comigo E se eu for abusado e descer até o Seol A presença dEle vai comigo até o inferno E se eu chegar no inferno e a presença dEle for comigo Nem a porta do inferno prevalece contra mim Deus te manda eu falar para alguém Se a presença dEle estiver contigo Está contigo no carro, no ônibus, no trabalho, no culto, na igreja Ele te acorda de madrugada para tu orar Ele entra no teu sonho Ele fala contigo no louvor, na palavra Só quem ouve a voz de Deus Levanta a mão e um minuto faz barulho Que o inferno não gosta de ouvir E que só os crentes sabem fazer E que só os crentes sabem fazer